Música, teatro, cinema são algumas das atrações que você pode prestigiar em Santa Maria. E o TVC traz agora a programação cultural para os próximos dias. Você não pode deixar de conferir. Santa Maria está entre uma das sete cidades que vão receber o primeiro Adentro, Mostra Interiorana do Cinema Gaúcho. A mostra vai exibir 14 produções feitas aqui no estado de forma gratuita. As exibições acontecem no Auditório do Prédio 67, aqui na UFSM, E acontecem de 30 de setembro a 6 de novembro. São produções aclamadas pela crítica e também pelo público, E reúnem ficção, animação e também documentários. Entre as exibições estarão filmes como Um Corpo Feminino, Mulher do Pai, O Último Poema, Sesmarias, Só Sei Que Foi Assim, entre muitos outros. E vai acontecer de 1º a 13 de outubro o Play Art Festival. Um evento multicultural que busca integrar artes como a música, o teatro, a literatura e também a gastronomia. Os shows e espetáculos vão acontecer no Centro de Convenções da UFSM E também no Centro de Eventos do Hotel Itaimbé. A programação completa você pode conferir no site do evento, onde pode também comprar o seu ingresso. Entre as atrações estão shows de Serginho Moá, Nando Viana, a comédia Bailei na Curva, A peça Say Hello para o Futuro e muito mais. E essas são as dicas do TVC para você. Se programe e participe dessas atividades culturais. E se tiver algum evento que você gostaria de ver aqui na nossa agenda, entre em contato pelo e-mail tvcampus.br. E se tiver algum evento que você gostaria de ver aqui na nossa agenda,